FOTO Luís Coelhorita Pereira preparava-se para, pela primeira vez, não passar o Natal com os pais e irmã. A atriz tinha planeado fazer uma viagem a Paris para celebrar as festas com a família e o companheiro, Guillaume de Lalonde, que vive na capital francesa. Contudo, os planos já foram alterados. O meu Natal este ano ia ser passado em Paris, começou por dizer Rita nas redes sociais, explicando o que a motivou a mudar esta ideia, devido às novas regras por vida e às minhas gravações da nova novela, decidi não arriscar ficar de quarentena em Paris, com toda uma produção parada graças a mim e, alterei os planos natalícios. As festividades vão ser, portanto, em casa. Ainda sobre esta quadra, Rita assegurou que não se perde na onda consumista da época e que é muito regrada em relação ao que dá ao filho, Luanó, de dois anos. Não sou a mãe que dá muitos presentes e prefiro que lhe ofereçam coisas que ele vá usar e que fazem mais falta do que brinquedos. Já do ex-brinquedos que lhe ofereceram no ano passado, para haver espaço para os que vai receber neste Natal e no aniversário, que é logo o 27 de Dezembro. Pode também gostar de ler, a blog, ter-se, um e... Tchau, tchau.